Música Você viu então que com os cortadores nós podemos fazer as molduras, cantos. Então para isso, eu queria mostrar para vocês que você pode pegar essa folha mesmo de scrapping, está lisa ou estampada e você fazer essa brincadeira com os cortadores. Olha, você pode aqui aproveitar e colocar o nome da criança, né? Olha, vamos colocar aqui. Você pode escrever o nome da criança, colocar com a fita dupla face ou deixar em alto relevo de novo. Música Música